Eu vou me enfeitar, vou dar sequência nessa parada Cuida bem da minha forma de ser meu Eu nasci pra morrer ao lado de Deus se amanhã isso não me mata Eu vou abrir meu peito aberto em cada esquema que me vê Eu vou me enfeitar, vou dar sequência nessa parada Cuida bem da minha forma de ser meu Eu nasci pra morrer ao lado de Deus se amanhã isso não me mata Eu não me enfeitar, vou me enfeitar, vou me enfeitar Viva o Mato Grosso do Sul Seus 40 anos, essa perto me escolheu Quem me conhece sabe que sou cana e cano Mas eu escolhi esse estado e esse estado me escolheu Viva o Matão, vida longa Viva o Mato Grosso do Sul 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 Você nunca foi de dar exclusividade pra ninguém Mas eu sei que as coisas mudam quando se conhece alguém Assim como eu, que pega fogo na janela Pega o fogo, peça o que eu, que eu, que eu, que eu, que eu Foram uma estrada, teimando em mim, mantendo o pé Com os rancos e barrancos, trabalharam em desmancho Em dez dias ou dia